Salve rapaziada, BAUWEB aqui trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez eu sou uma reação de batalha Mas antes de eu começar a reação, fazer pra vocês uma indicação Que é uma marca de roupa chamada TAFU, ela fortalece não sou eu, mas também o canal Eu vou deixar o arroba deles aí embaixo pra vocês darem uma moral lá Curte uma foto, segue no Instagram, fala que veio pelo BAUWEB, enfim Ajuda os caras que eles são muito gente blue Caso você se interesse por alguma das peitas dele e queira comprar Utilize o cupom BAUWEB, tudo maiúsculo, vocês vão ganhar 15% de desconto Mais frete grátis pra todo o Brasil, então aproveita que a TAFU é foda Batalha de hoje, Tubarão vs Apolo, já tão me pedindo faz um tempo Mas eu fiquei pensando, será que eu devo trazer ou não? Porque geralmente quando a batalha tem um engajamento menor, uma visualização melhor O público me dá tanta moral, eu falei, mas eu não ligo muito pra isso Mas eu também não vou ficar fazendo vídeo pra dar pouca visualização Eu quero que vocês assistam os meus vídeos independente de quem seja a pessoa E como essa aqui só tem 25 mil views Quero ver se vocês vão dar o mesmo engajamento pras batalhas que tem um milhão Espero que sim Espero que sim, porque tudo é uma questão de reflexão, né? Continuar trazendo se vocês continuarem assistindo Então assistam e divulguem pros seus amigos assistirem também Se eles querem uma reação, uma análise sincera Sem mais delongas, Tubarão vs Apolo, Batalha da Atlântica 3, 2, 1 SDG, XP, XP, SDG, MVP, SP, más não vou Deixa pra vocês, sem saber que é que eu vou prevalecer Enquanto seu ego vai crescer Com certeza que seu talento vai descer Calma, calma, calma Vamos prestar atenção aqui Que a batalha Apolo vs Tubarão Amanhã eles ias botar comigo Hoje eu te mato e sobra mais espaço no busão Já mandei uma parecida O que eu passo aqui é um espaço que lenda Sem maldade, mano, você quer ganhar de mim Com essa sua rima clichê que eu já ouvi em 2017 Porra, você quer falar dessa rima, mano Você quer falar de internet Você quer falar das portas do fundo Você não faz a construção nem com o Odebrecht Sabe, mano, qual que é a diferença? Quem é com o Cielo não chega no Michael Phelps Quem é com o Cielo não chega no Michael Phelps Tá ligado, mano, que agora vou te bater Porque esse cara é cuzão, aqui na confusão E ainda quer falar que minha rima é clichê Mas vamos pensar numa vida Você tá com maldade e inveja do irmão Sabe por que? De youtuber escuta MC Esse aqui é um cuzão, é o Everson Zoião Tá tranquilo, mano, vou chegando Pode ficar que eu vou chegando Sabe que é pra eu envia Você fala de youtuber porque eu sou tipo emicida O meu som de três minutos de silêncio Fala nessa gritaria Você tá ligado, pode clicar que eu assisto Sabe por que eu não vou inscrever no canal Porque de canal eu sou próprio Benedito Calixto Cala sua boca, sabe que a resistência tarda Por isso agora você não aguarda Na verdade fala de emicida Na batida, me te mostra aqui eminência a parda Na verdade ele vai morrer Porque ele é um cuzão Quando rima em cima do instrumental Rima nos desse jeito Falando bota Acho que no máximo você é o professor Pardal Tudo bem, professor Pardal Você tá ligado, mano Pode ver que essa é verdade É verdade, mano Eu não sou professor Pardal No Pardal eu tô um coro E quero a sua seriedade Porra, não, professor Pardal Tá ligado, mano Eu sou sincero Você é o Pardal Mas não sabia sou biá Sinto muito Porque hoje a gente bateu Eu quero o que é O que é o Pardal? O que é o Pardal? O barulho pra batalha O que é o Pardal? O round bom, hein? O Barulho pra batalha O que é o Pardal? O Tubarão terminou Quem acha que ele vai melhor faz barulho? O que é o Pardal? O que é o Pardal? Assim, os dois foram bem equilibrados, tá ligado? Mas o acordo foi um pouquinho melhor, concordo. Lembra que cê tinha falado de estalo de dedos na outra batalha falando de tubarão? Cê estalo de dedos eu tenho estilo de Dida, você é tafarel, não passa nada, fusão. Já era, mano, você é vacilão, pode até ser daqui com amor. Você é cabelo, mas não indica a dor. Aí, eu vou cavar sua cova, perante essa rua. Quer falar de Itaparel sobre sua cova, vai que é sua. Ela já era. Vai ficar desenvolvendo, te ganhar, eu quero, quero. Você vai ficar querendo. Eu entendi, bota na cova o Daniel e os leões hoje vão dormir. Já era, mano. Cê pode crer que aqui o destroco não é cova, cava um cavane que o Neymar é banco. Aí, aí, cê não entendeu que pra mim cê é um boçal. Cava um cavane, mas quando cê rima que você é um animal. Cê sabe que você vai se fuder, cê é o cavane, eu sou o Neymar. Ou seja, o pênalti sou eu quem vou bater. Oh, oh. Cê é o Neymar, tá mais para nem Mato Grosso. Rimando sem microfone, se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. E eu vou me cê, cabelo porque se eu tomo um pau de cavane, eu sou de Paris. Paris pra você é L'Oreal. Paris pra mim é L'Oreal, lembra aqui do primeiro round na batida? Sou arco do triunfo, rimando igual Emicida. Já era, você perde, cê é nerd. Ganha de mim, não consegue, Titanic, o iceberg. Cê quer falar do arco do triunfo? Então vamos estudar, agora eu me esforço. Hoje eu vim pra ser Jerusalém, ainda no muro dos vitoriosos. Acabou, maluco, agora eu rimo nas raízes. Acabou, lamentações, tubarão, não sempre juízes. Quer falar desse de Jerusalém? Agora eu te mato, seu rap não vai bem. Por isso isso é um fato, cê é de Jerusalém. Mas hoje vai voltar pra casa que o seu som não bomba nem se for uma faixa de Gaza. O barulho tá batalhando, ó. Terceiro, terceiro, terceiro. Tubarão foi melhor nesse round. Tubarão tá fazendo um negócio curioso, hein. Ele tava pegando o contratempo do beat pra rimar, isso é bem difícil. É muito difícil, porque o cara erra, até que as duas primeiras voltas dele parecem que ele errou, mas é o contratempo. Ah, os caras trocou o beat, aquele beat é da hora pro final, mano. Mas esse aqui também é bom. Essa é a história do Anouk de Tchababa. Anodexaba! Anodexaba! Essa é a história do Anouk de Tchababa. Anodexaba! Anodexaba! Uou! 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 Ei, Jerusalém, minhas rimas já te sequestram. Você tá com miopia, volta lá pro tanque de Bethesda. Aí, não adianta, porque aqui você é o Estranberry, você vai morrer no além pra conhecer o Barry. Volta lá pro tanque, sua rima não é do coruja. Batalha é pra fazer rima e não pra lavar roupa suja. Roupa suja, igualzinho o conteúdo da sua mente Roupa suja, tá tranquila a inteligência Hoje eu tô passando a limpo, mano, o lado sujo da frequência Eu vi lá com os ratos e esgotou minha paciência Esgotou sua paciência, agora eu rimo Com certeza a vitória é um fato e eu determino Você perde, porque no freestyle não tem essência É produto de limpeza, eu sou homo sapiência Tá tranquilo? Eu sou minha fila, mas espera na candida e morre na clorofila Quer falar de cloro? Bota a cabeça na bandeja Do cloro eu mato o clero, limpeza na igreja Tá tranquilo, olha só que eu sou maligno Limpeza na igreja católica, você vai morrer lá no papo e padígrafo Já era, mano, eu te derroto, na eleição você é católico Não entende, derroto, não entende, derroto Agora noite banca, a bolo é o papa Sobe a fumaça branca Agora era, você perdeu o estérico Eu sou ciente, papa Nicolau Copérnico Tá tranquilo aqui, se acalem Sobe a fumaça branca e a bandeira preta É a volta do Bob Marley, já era Agora se exibe, se for massa eu sou branca Se for massa, você é o Felipe Eu sou o Felipe, mas hoje fez o socorro Chama o Bob Marley e eu, porque agora eu sou o estilo cachorro Cê morre, ele se fudeu Cê é a bandeira preta, foi essa mema que fudeu a história do Teseu Batalha chave, mano, é difícil de avaliar, hein Deixa eu ver o que eles votaram, eu não lembro quem ganhou nessa porra É, a bolo finalizou, quem acha que ele foi melhor pra fazer o barulho? Boa! Tubarão? Boa! A bolo? Boa! A bolo? Boa! Dois três jurados? Quatro! Aê, a bolo durou de campeão da noite Boa! Boa! Tá porra, mano Que batalha, mano Que batalha, mano Vou falar pra vocês que essa é mais um Mano, recentemente cês tão me recomendando bastante batalhas do tipo que eu vou dizer agora Que é o famoso TANTO FAZ QUEM GANHOU Esse tipo de batalha é bem difícil de analisar Ainda mais sem nota CoronaVac Igual eu avaliei outras vezes, né Avaliar sem nota uma batalha como essa Que qualquer um que ganhasse seria justo É bem complicado Novamente dizendo Qualquer um que ganhasse seria justo Mas eu tô aqui pra avaliar quem eu acredito que tenha ganhado, né Vamos lá, primeiro round Calma que agora eu chapei Será que eu inverti no round? Primeiro round deu a polo Acho que foi isso mesmo Não lembro agora Mas cada um ganhou um Que agora bugou a sequência na minha cabeça aqui Mas cada um ganhou um E vale dar uma adenda aí Quando eu disse o negócio do contratempo Que o tubarão fez É muito difícil Ele tava pegando Não sei se ele tava fazendo propositalmente aquilo Mas o bit ele virava Aí ele passava dois segundos E o tubarão começava a rimar Ele não tava pegando no momento certo Ele tava pegando no contratempo do bit Fazer isso é muito difícil Porque na maioria das vezes a pessoa desencaixa Tanto é que na primeira volta do segundo round Ele desencaixou Mas depois nas demais Ele conseguiu encaixar no contratempo Isso é muito foda Porque além de ter muita técnica Tem que falar as palavras De uma ordem Digamos assim Diferente do padrão que a gente conhece Você não pode fazer simplesmente Aquele mesmo ritmo Você tem que mudar o ritmo E a metrificação também é diferente Porque o tempo fica diferente Fica um espaço mais curto de rima Então muito foda Foda Não sei se ele fez isso proposital Mas se fez de foda Terceiro round Que terceiro round, cara Que terceiro round Vou falar pra vocês Que um ano Deveria ter avaliado por nota Mas assim Isso que é foda O pessoal também me especifica Gente Lá na comunidade Que é onde eu olho mais Pra ver as batalhas que eu vou reagir Mas se vocês comentarem Também em todos os vídeos Aumenta Refresca a minha memória Mas na comunidade Quando você for pedir uma batalha Ou até nos vídeos mesmo Você fala o nome da batalha E põe entre parênteses Análise técnica com nota Porque aí eu vou saber Que é pra fazer com papelzinho Entendeu? Eu Viu o comentário dessa batalha aqui Era análise Na verdade era Reage a tubarão e a polo Não tinha análise Escrito lá Nem análise técnica Nada do tipo Era só reage a tubarão versus a polo Inclusive não sei nem se é essa Que eles tem outras batalhas Os dois Então se vocês querem análise com nota Vocês tem que pedir Tá ligado? Vocês tem que mencionar Põe entre parênteses Ah mas teve uma vez que eu comentei E você reagiu sem Porque provavelmente então O comentário de outra pessoa Que pediu sem a nota Teve mais like E aí o delo se sobressaiu Talvez Eu não sei gente Sempre que vocês pedem com nota Eu trago com nota Ou quando é uma batalha Que eu já tenho em mente Que vai ser um pouco duvidoso O resultado Porque são MCs Que podem gerar uma polêmica E eu mesmo já trago isso Mas aqui eu não faz ideia Eu achei que talvez Fiz o caso mais claro O resultado Porque os dois são muito bons Mas eu sei que seria mais fácil De avaliar Mas Assim Sem nota Sem nota Da minha concepção Deu o tubarão Por um pouquinho Mas assim O fato do Apollo ganhar Não é injusto não O Apollo rimou Cara os dois foram iguais Tipo foi muito equilibrado Sem nota Com nota eu não sei Se o tubarão Ou se o Apollo ganhar Não tem como afirmar Sem nota Os dois foram assim Só que o Apollo fez o negócio De mandar uma rima E tipo Foda-se Rima aí tubarão No meu ponto de vista Nenhum dos dois Desperdiçou um universo Tá ligado Só que nesse momento O Apollo desperdiçou Então é como se fosse uma conta O tubarão mandando duas rimas Foda O Apollo respondendo duas Foda O tubarão mandando duas Foda O Apollo respondendo duas Foda Ficou nisso Só ficou nisso E aí o tubarão mandou Duas fodas E o Apollo mandou Uma muito foda Tá ligado Só que aí ele largou Não Tipo Não mandou outra Ele falou Pode ir Claro que isso é uma questão Mais do que porque A rima que ele mandou Foi como se fosse um fatality Mas Eu também não me levo Em opinião Em relação ao público Tá reagindo Não é porque a plateia Gritou mais Que a rima do Apollo Foi melhor que a do tubarão Isso é relativo Gente Isso é uma questão de opinião Até porque Se os dois estivessem rimando Essas mesmas coisas Numa batalha Sei lá Onde A plateia não fosse tão boa Tipo Os caras já tá assim Tá ligadinho Tá gritando Então Ou se fosse na baixada Talvez o tubarão Tivesse uma vantagem Gritasse mais pra ele Se fosse na aldeia O Apollo Pode ser que tivesse mais grito Então Nunca leve em consideração Os gritos da plateia Ou que a plateia Tá manifestando Tenha sua própria opinião Não vote pelo grito dos outros Vote pelo que você acha E aqui Eu realmente achei Que foi muito equilibrado Mas por esse detalhe Do Apollo Largar a mão Tipo Não querer rimar mais uma Talvez o tubarão Tenha tido um número De pointlines Uma a mais ali Né Mas só por isso Tá ligado Mas assim O Apollo ganhou O Apollo é um monstro O Apollo é um filha da puta Só quem já batalhou com ele Sabe Meu placar com ele Tá bem desvantajoso Pra mim Ele já ganhou várias vezes De mim Eu só ganhei uma vez dele Não é simples Batalhar com Apollo E o tubarão Eu batalei com ele Individualmente Uma vez Perdi Foi lá na aldeia E a outra foi Uma edição de dupla Que isso daí eu nem conto Porque eu não escolhi A minha dupla Então Eu não fui prejudicado Mas os dois MCs São muito difíceis de batalhar Eu afirmo Porque eu já batalei Contra os dois É uma coisa assim Chata Os caras tem resposta Pra tudo Tem muito trocadilho Muita referência Então assim No meu ponto de vista O tubarão ganhou O terceiro Por bem pouquinho Bem pouquinho Bem pouquinho Mas o fato do Apollo Ganhar não é injusto Pode ser que Num rito lá Se eu tivesse lá E eu botasse no Apollo Botasse no tubarão Cara É o famoso Tanto faz Quem ganhou com essa batalha Não são eles Foi a gente Quem ganhou Sentindo essa porra Que batalha foda Eu não conhecia Para a referência A monstra Os caras deitou Meu parceiro Weldy Ali no fundo Também Skardini Bravo Pessoal do S Preciso colar do S 2021 Quando eu tiver vacinado Contra o Covid-19 Eu vou tentar Colar em outros estados Eu já tenho garantido Uma viagem Para o Distrito Federal Vou tentar colar No Espírito Santo também Quero botar no Rio de Janeiro Tentar colar Em algum estado do Sul Enfim Vamos ver o que rola Isso também não é fácil Tudo vai dinheiro Então Bem É isso Batalha foda Para mim o tubarão Ganhou por bem pouquinho Mas o Apollo ganharam É injusto Os dois são monstros Salve para os dois Que eu gosto para caralho Dos dois Parceiro dos dois Muito Converso com eles direto Tem muito mais Que promover não Outros vídeos Aparecem aí Dá um like Se inscreve no canal Segue no Instagram Os mandatafu E me segue também Brudo Balweb Que vocês vão me ajudar muito Tamo junto Satisfação E é nóis Tchau 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 Tchau